Em Surumim você pode contar com a clínica OdontoVip, tudo o que você precisa para manter a sua saúde e o seu sorriso. Há 13 anos cuidando do seu sorriso e da sua saúde, com serviços de clareamento dental, restaurações, extrações, dentadura, potimóvel, tratamento de canal, tratamento de gengiva, tudo o que você precisa, você encontra aqui na OdontoVip. A melhor prótese da região, instalação e manutenção de aparelho, você encontra na OdontoVip. E tudo isso você encontra na melhor localização de Surumim, na Praça Didmo Carneiro, no primeiro andar, no edifício José Miguel, no centro de Surumim. OdontoVip, o seu sorriso com saúde.